A casa é sua, Explicando o Direito Pois é, o Explicando o Direito dessa semana vai detalhar o decreto municipal que autoriza algumas flexibilizações, já que três lagoas conseguiu avançar aí para a bandeira laranja nesse monitoramento pelo programa Prosseguir do Governo do Estado. Isso mesmo, Total. O Governo de Mato Grosso do Sul emitiu um diagnóstico e recomendações para ações integradas Estado-Município do Programa de Saúde, que é o Prosseguir, o qual mostra que Três Lagoas passou da bandeira vermelha, que era mais restrita, para laranja. O documento foi emitido na terça e passa a ser válido hoje, até o próximo dia 4. A gente recebe nos estúdios da Rádio Cultura FM, o promotor de justiça e também membro do Comitê de Combate à Covid, o senhor Moisés Casarotto, a quem eu cumprimento. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo à Casa Sua. E começo indagando o seguinte, está na bandeira laranja, o que muda? Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo apoio que eu saí com vocês e falando com toda a população sobre esse assunto tão relevante, né? Que a gente não queria estar aqui para falar de Covid, né? Tanto tempo se passou, mas a gente ainda continua tendo que falar e pedir atenção da população, porque a situação tem melhorado, especialmente com a vacinação, mas mesmo assim não pode diminuir os níveis de controle, de prevenção, os de máscara, os álcool gel. Então a gente vê, porque ainda temos variantes que estão aí, nós temos, se a população não contribuir, pode ainda voltar a crescer mesmo com boa parte da população vacinada. Isso acontece, está acontecendo em outros países uma possível terceira onda, que mesmo bastante vacinado, tem aumentado. Temos um exemplo bem claro aqui do nosso lado, né? Chapadão do Sul, é um município aqui perto da nossa região, Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, ao contrário de todo o estado que está em desacelerado lá, tem aumentado, justamente porque a população tem colaborado. Tanto é que está bem polêmico, mas lá o prefeito decretou um novo lockdown, né? Pasmem vocês, mas para ver como se a população não contribui, as coisas podem piorar. Então o Chapadão do Sul, essa semana, o prefeito decretou um lockdown de quatro dias para tentar conter um aumento. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso, a gente, nós avançamos felizmente, né? Depois de muito trabalho, de muito esforço de todo mundo, né? Nós estávamos na bandeira vermelha, que é uma bandeira bastante restritiva, e passamos para a laranja. A bandeira laranja permite algumas atividades serem flexibilizadas, mas isso sempre, mas sempre, com o protocolo de segurança, sempre com o plano de biossegurança, ou seja, tem que manter o cuidado de uso de álcool gel, máscara, distanciamento, ou seja, melhora alguma coisa, mas é uma coisa porque melhorou, diminuiu as internações, as mortes, aumentou a vacinação, mas tem que ser um processo progressivo que a gente não pode retroagir. A população não pode facilitar. A partir daí, então, começar a facilitar, tirar a máscara, não ter tanto cuidado, aglomerar, fazer festas proibidas, né? Que continuam tendo festas caseiras proibidas. Aliás, doutor, nessa nova bandeira, festa pode? Porque é o que todo mundo sabe, fala assim, ah, tá, eu estou muito preso, preciso de uma festa, preciso dos amigos aqui. E ao invés de sair, vou fazer em casa. É, e vou fazer. Pode piorar isso aí. Não, não pode. Festa caseira com o maior número de pessoas, não pode. Pode, porque quem não encontre o caseiro de poucas pessoas, da própria família, ou dois, três amigos aí, tudo bem, está dentro do limite de seis pessoas. O que está permitido, o que a bandeira laranja permitiu? Três Lagos, tem uma coisa muito interessante, que é vincular o seguinte, pra todo mundo se esforçar também, quanto melhorar a bandeira, melhor pra todo mundo. Então, na questão dos eventos. Então, os eventos, conforme a bandeira. Na bandeira cinza, não pode ter evento nenhum. A gente nunca chegou, espero que nunca chegue lá, acho que vai ser difícil chegar, acho que também, porque a vacinação avançando. Deus me ouça. É, nunca tomaram, trabalhamos pra que isso nunca aconteça. Na bandeira vermelha que estávamos, as festas organizadas, com empresas especializadas, eram até 200 pessoas. O que melhor que a bandeira laranja? 300 pessoas, pode ter festas organizadas, com empresas especializadas. Essa coisa dos bufês, então? É, bufês, ou seja, de local. Por que que... Ah, por que pode festa de bufê e não pode na casa? Porque o bufê tem organização, ele faz uma lista de convidados que passa, a vigilância sanitária tem, vai se pedir um alvará. Então, vai ter a lista dos convidados, vai ter todos os garçons com máscara, vai ter o controle de distanciamento, ela vai ter todo... vai obedecer ao toque e recolher, vai ter uma série de cuidados. E depois, qualquer problema, não só ela, como as pessoas podem ser monitoradas e podem responder. Então, é uma festa, não é uma festa liberada, a festa do evento é um evento monitorado. Controlado. Controlado. Seja porque tem uma empresa responsável e tem um alvará prévio da vigilância. Então, um evento, um casamento, um aniversário, ou qualquer outro evento que tiver, uma bodas de ouro, de prata, que seja, né? Organizado por uma empresa responsável que faz um planejamento, pede alvará na vigilância e a vigilância autoriza naquele espaço, porque tem a ver com o tamanho do espaço, tem uma série, porque não é... Ah, hoje a bandeira, então, de laranja, de 200 pessoas pode ir até 300, mas não é que todas podem ser 300, de acordo com o tamanho do espaço. Tem local que só vai poder ir 50 pessoas, tem lugar que pode ir 100. É só um local que permite, porque tem espaço muito grande, o espaço é aberto, 300. Então, veja, não é uma coisa totalmente liberada. É liberada com uma série de critérios de protocolo de biossegurança. Só uma festa autorizada, então, prevente com a vigilância, de acordo com o tamanho do local, e se tiver todas as regras, vão ser autorizadas até 300. E nos ranchos, doutor? Ah, e de novo, se tiver no rancho e uma empresa especializada foi contratada para levar lá e fazer a mesma organização, não importa o local. Não precisa ser só um local, uma casa de eventos. Pode ser que a pessoa contrate essa empresa para ir na sua casa fazer. Mas, mesmo assim, vai ter que ter alvará da vigilância, vai ter que ter todas as regras de quantas pessoas podem ir, de todos os critérios. Então, não pode, e ressalta, é muito importante essa tua pergunta, festas particulares organizadas pelas próprias pessoas, não pode. Isso continua proibido. Porque nessas festas desorganizadas, pela própria família, na verdade, o que acontece? As pessoas não usam massa, compartilham utensílios, não tem controle do número de pessoas, não tem uma lista de presença com todas as regras que a gente tem controle depois de quem for e quem não for. Então, não pode. Continua no proibido. Então, se acontecer e tiver denúncia, a vigilância e a polícia vai continuar autuando e, se precisar, vai continuar prendendo. Isso é bem importante. Então, a gente tá conseguindo dar um passo até pra ajudar as empresas que sofreram muito. As empresas que mais sofreram na pandemia são as de eventos, porque elas também têm empregados, têm custos e elas não estão conseguindo trabalhar. Então, agora é um momento que elas podem começar a contratar, né, e fazer eventos pra poder, minimamente, conseguir se sustentar. Mas, então, a população tem que entender. Se quiser fazer um evento, contrata uma empresa, né, até porque ajuda todo mundo mesmo, né, e não ajuda a não disseminar o vírus, porque numa festa particular a gente tá cansado de ver eventos particulares disseminando o vírus. E veja, não é uma situação simples, até porque pessoas ficam doentes, vão pro hospital em tubo e muitas morrem. Então, vários eventos privados já aconteceram. Imagina você fazer um evento achando que é pra amizade e família e depois um familiar vem a morrer. Eu só não quero ficar com essa pesada coisa. Eu tô avisando, então, quem quiser, né, não quiser ficar com essa pesada coisa, não faça ainda, não é hora. Ah, mas já vai assinar pra todo mundo, não importa, né, tem um que só, porque assim, ah, muita gente vai assinar a primeira dose. A primeira dose não é garantia de muita coisa, a primeira dose ajuda sim, mas a completa eliminação é só a segunda dose. E nós temos ainda uma porcentagem muito baixa da população com a segunda dose, né? E o vírus continua circulando e inclusive com outras variantes. Então, ainda nós temos que ser um momento de transição. Nós estamos melhorando? Sim, nós estamos melhorando. Agora, nós ainda temos que ter calma, se nós formos com muita sede ao pote, vai dar problema. Vai dar problema e aí tem um problema. Nós estamos na laranja. Se nós todos não colaborarmos, nós vamos voltar pra vermelha e piora de novo. Então, o trabalho, a gente tem que fazer de conscientização é que todo mundo se cuide ainda pra gente evoluir, inclusive, da laranja que hoje está. Laranja é bom, é ok, mas se melhorar todo mundo, pode ir pra amarela que melhor ainda, vai pra 400 pessoas, né? Opa! Então, e assim é por diante. Até a ponta a gente liberar também festa, né? Continuar na bandeira verde, né? Que a gente espera nos próximos meses, um dia chegar, é melhor. Então, nós temos que trabalhar todo mundo. É o momento agora de transição. Não podemos facilitar. E outro exemplo, né? Que é importante. Além dos eventos, igrejas também ganharam mais uma porcentagem. Igrejas, na bandeira vermelha, era 25% apenas. Agora, na bandeira laranja, pode ir pra 35%. Mas se todo mundo com esforço, se a gente conseguir se esforçar, na bandeira amarela, que é a próxima, pode ir pra 45%. Então, é uma situação de todo mundo trabalhar unido na mesma ideia, porque se todo mundo se cuida, mesmo flexibilizando, se cuidar, e a gente melhorar, a gente flexibiliza mais. Se voltar, vai piorar. Se piorar, a gente regride todo mundo. Doutor, ainda falando sobre festas em casa, estou vendo, estou ouvindo que o meu vizinho está fazendo uma festa pra muita gente. Está chamando minha atenção. Pra quem que eu denuncio? Isso gera multa? Gera prisão? Como o senhor comentou? É, depende da situação, é avaliado, mas o que acontece, tem que cuidar só é o seguinte, não pode ser simplesmente, ah, no meu visito tem uma pequena festa lá da própria família, está com barulho alto, tem acontecido muito, a pessoa reclama porque lá tem festa, tem barulho. Não, mas não é perturbação aqui, nós estamos falando de Covid, é uma festa que envolve mais pessoas, é uma festa que excede aquela normalidade da própria família fazer. Então, não é porque ele está me incomodando, é porque naquela casa existe uma dezenas de pessoas fazendo uma aglomeração indevida. Aí ele tem, se é durante o dia, normal, é na vigilância sanitária, tem um número específico, e também na noite, que normalmente acontece a noite, final de semana, é no 190 da Polícia Militar. No 190 vai ser continuar atendendo e depende da situação que se verificar a pessoa organizadora ou algum, pode ser preso sem problema algum. O doutor, estou lembrando aqui, a lei de multa, sim. Estou lembrando aqui que o ano passado teve o surto, estava começando e nós tivemos a incidência de uma família que fez uma festa de aniversário e veio o pessoal de fora e aconteceu justamente o que não queria. E a gente tem que ficar alerta também para que isso não aconteça hoje em dia. Os bares estão liberados? Tem também um limite para pessoas nas mesas? Sim, continua. Importante pergunta. Bares, agora só foram, continuam as mesmas regras, mas só foi aumentado agora para o troco e recolher para 23 horas. Então o bairro continua podendo ter no máximo 6 pessoas, 2 metros entre cada mesa, respeitar a capacidade do total do local que pode, considerando isso. então os bares não mudou nada o critério de biosegurança, não mudou nada o critério deles cuidarem, o que mudou apenas. Que fechava as 21 horas, agora tem que fechar 23 horas, ganha um alento a mais, também que é um setor que sofreu muito. Verdade. Então, mas é aquele esforço que todo mundo tem que fazer, eles ganham um pouco mais, mas também tem que controlar, os bares não podem agora descontrolar, porque se tiver de novo aumento, vai piorar para eles, a gente não quer isso, a gente trabalha para que isso não aconteça. O que nós precisamos é o envolvimento de todo mundo, tem se esforçado muito, o pessoal da classe, dos bares e restaurantes, dos empresários em geral, as igrejas, tem contribuído muito, seja no comitê através de seus vídeos e seja também no dia a dia, se esforçando para que a gente mantenha as coisas sob controle. E com isso, todo mundo ganha. Agora, se a população, é mais importante, a população tem que colaborar, ou seja, não aglomerar, não fazer festa caseira, essa festa sem controle nenhum, ou mais, em local muito lotado, tem um bar lá, tá lotado, fica lá na fila, aquele bar, pô, vai em outro bar, vamos dividir. Não é para estar todo mundo no mesmo local, se aquele local está lotado, vamos num outro, tem tantas opções, então assim, não é o momento agora de aglomerar, continua sendo proibido festas em locais, em casas de eventos, por exemplo, que eventualmente ainda possa ser um show, essas eventos e aglomeração de maiores pessoas, então continua, não só aqui, como só agora, não pode ter um... Eventos de bilheteria, não pode. Isso, perfeito, então não vai ter aí uma partida de futebol com o público, não vai ter uma boate à noite, não vai ter uma caixa de show fazendo um show aglomerado, não vai ter, isso não pode, continua não podendo, isso não só aqui, em qualquer parte, também não pode, porque a maioria dos eventos tem se testado, inclusive, se não me engano, acho que foi na Lula, que fizeram um evento teste, que deu uns locais desse certo, e outros não, mas teve uma contaminação gigante, então não dá para brincar ainda, porque nós estamos numa transição, claro, o Tres Lagos está um pouco, o Mato Grosso do Sul, felizmente, está um pouco mais evoluindo a vacinação, mas se nós olharmos no Brasil, nós temos a quase metade, estamos beirando 50%, 40 e poucos, mas não chega a 50% da população com a primeira dose, ou seja, metade não tem nenhuma, mas pior, pior, a segunda dose, que é a garantia mesmo, nós estamos nem 20%, só virando no país, 16%, do país, estão 16%, fazer uma conta bem simples, se 16 pessoas no país tem segunda dose, faz o inverso, então 84% da população não tem, é muita gente ainda sem a segunda dose, não dá para brincar, tem que reverter esse número, tem que reverter, então, nós temos que manter a proteção e aumentar a vacinação, quanto mais a vacinação, melhor vai ficar a situação, a gente pode ir flexibilizando, mas nessa transição, se não tiver cuidado, a gente pode ter, novamente, uma aceleração que não se quer, então a gente precisa ter cuidado. Ainda falando sobre bares e restaurantes, doutor, música ao vivo, agora pode ter? Não, não pode ter, ainda não está autorizado, inclusive até nos eventos mesmo, até agora, 300 pessoas, é só som mecânicos, só som mecânico, não pode nem música ao vivo, justamente para evitar, porque aí existe uma liberação maior das pessoas, existe uma, a tendência, vão frente ao palco, se ouvem mais por ali, música ao vivo não está autorizada, a gente espera que com a próxima bandeira, a gente melhore essa situação, se realmente, a gente tem que avançar na vacinação, sem descontrolar, se a gente não descontrolar, todo mundo se conter, a gente consegue, nas próximas bandeiras, e tomar qual é a melhor, conseguir também atender essa classe, também é muito importante, ter sofrido muito, mas infelizmente, não é por culpa deles, é porque o evento que eles promovem, as pessoas acabam tendo mais risco, então não é culpa deles, eles estão sofrendo as consequências disso, mas a gente acredita, que se todo mundo empenhado, a gente consiga também avançar, em relação a eles, nas próximas bandeiras, por enquanto, música ao vivo, continua não podendo. Doutor, e o balneário, que foi liberado agora, como é que vai se proceder, Doutor? Ah, lá é bem tranquilo, porque o espaço é aberto, e muito grande, e se ver, só 200 pessoas também, a partir de hoje, de novo, né, é a frente, é aquela questão, você tem que abrir, mas você tem que abrir com critérios, com controle, então tem que, vai a frente, temperatura na entrada, é no máximo 200 pessoas, o espaço é aberto, cada quiosque vai ter limite, então você tem todo um cuidado lá, e também as pessoas que vêm circular lá, e usar máscara, então você tem mais tranquilidade, a gente também não pode impedir, ou segurar muita coisa, no momento agora, que a gente começa de novo, esquentar, né, a gente espera, as pessoas vão, se não vão aí, vão acabar indo jupiar, que aglomera, vão ir muito para a ranch, então você tem mais uma opção, quanto mais coisas abertas, né, e até porque é espaço aberto, né, então as pessoas mesmo, ah, preciso fazer, eu vou juntar, eu, meu pai, minha mãe, uma pequena família, que já convive, ou seja, não tem o risco, já estão, do mesmo núcleo familiar, que já tem encontros espoiáticos, ou mesmo, vindo na mesma casa, então, estar ali no quiosque, ou estar em casa, não muda nada, não podemos, né, então, mas é importante, eles ter um momento de lazer também, né, então, as pessoas também tem que ter essa oportunidade, então é normal, que, né, vamos fazer um passeio de bicicleta, outro vai para o balneário, uns vão para o rancho, né, vou rancho, a própria família vai para o rancho, ou está aqui na cidade, ou está no rancho, não tem problema nenhum, o que não pode, trazer naquele rancho, um monte mais de gente, amiga, familiar de outras casas, não sei o que, quando vem, dá 20, 30 pessoas, e aí, já perdeu todo o sentido, e pode ter contaminação, então, é, a gente trabalha para que, a consciência das pessoas, né, muitos não acreditam nisso, mas aí também, muitos sofreram, três lagos mesmo, olha, quantia de pessoas, quantia de pessoas que morreu, e todo mundo conhece, um amigo, um familiar que morreu, morreu por quê? Por que que não morreu? Por que que morreu? Por que realmente, é, teve uma situação, num contato, ou ele, ele mesmo se expôs num local, e contaminou, ou alguém da família dele, que se expôs, e o Ronaldo, trouxe para dentro de casa, então, a gente tem que ter muito cuidado ainda, e não tem que ter muito cuidado,